E aí, vou abrir para ela, gente. Pode abrir. Olha, fica dessa casquinha. Maravilhosa. Assim por fora. Isso. Você quer um pedacinho? Claro. Olha, gente. Que delícia, macio. Delícia. Que beleza. Fica macio e crocante. Oi, gente. Tudo bem? Tudo. Bem-vindos ao nosso criado dia a dia para uma receitinha de pão de queijo deliciosa. Daquele pão de queijo que fica macio. Olha, crocante por fora, macio por dentro. Só que esse pão de queijo é especial. Leva o quê? Mandiaca. Isso, pão de queijo com mandioca, gente. Olha, aqui nós vamos utilizar uma xícara de mandioca quente. Duas xícaras de aquela tapioca hidratada. Um ovo. 50 gramas de queijo parmesão. Duas colheres de manteiga. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou amassar a mandioca. Assim. E aí? Isso. Deixar ela bem amassada. Deixar bem amassada. Tem que ser quente, tá, gente? Assim, fervendo. Tirou a massa logo e executa. Tirar essa linha aqui do meio. Isso. Esse pão de queijo fica tão gostoso. Uma delícia. E é rápido, né? É. Fica muito pobre. Deixa eu ver se tem aquela raizinha. Tira e põe aqui do lado. Deixa eu ver. Bem amassadinha. Agora eu vou medir. Acabou que veio uma linha. Veio uma linha. Um copinho. Vou medir uma xícara de mandioca cozida. Essa minha xícara é de 200 ml. Tá bom. Coloco aqui. Já tem uma linhazinha aqui. Perdida. Perdida, mas não tem problema. Isso. Nós já separamos a menina. Agora nós vamos colocar o polvilho. Sim. O ovo. O ovo. Eu vou. O queijo. Delícia. E a manteiga. Duas colheres. Isso aí. Uma. E duas. Bem generosa. E vamos colocar sal. Duas pitadas de sal. Que não pode faltar. Sal. Uma. Duas. Assim, desse jeito. Isso aí. Agora vamos misturar. tudo isso. Gente, agora com duas colheres você faz assim, ó. As bolinhas. Depois de ter misturado, olha como é que ficou. Aí você vai colocando aqui esse boluzinho assim. Misturou, ficou assim, ó. com facilidade. O meu forno já está pré-aquecido a 220 graus. não se preocupe que ele ele não vai escorrer, tá, gente? Ele vai crescer. Esse monte de queijão é uma delícia. Muito bom. Gente, já modelamos aqui alguns, vou terminar de modelar esses. Agora eu vou botar para assar, viu? Tá bom. Daqui a pouco eu volto. Ok. Deixar. Deixar. Gente, olha, voltamos com os nossos pãezinhos já assados. Olha que maravilha. Deliciosos. Minha linda. Uhum. Vou abrir para ela já. Pode abrir. Olha, fica dessa casquinha. maravilhosa. Assim, ó, fora. Isso. Fica um pedacinho ali. Claro. Olha, gente. Que delícia. Macio, ó. Delícia. Que beleza. Fica macio e crocante. Uhum. Hum. Hum. Vamos, né? Amo muito esse pão de queijo. Também gosto. Uhum. E o cafezinho? Tem que acompanhar, né? Tudo de bom, gente. Experimenta fazer na sua casa. Gente, ele fica muito gostoso mesmo. É uma receita, assim, infalível. Ele esfria, não murcha. Não. Não é o seguinte. Você pode aquecer ele até na airfryer. E lá fica, ó. Continua. Como se tivesse novinho. Isso mesmo. Continua uma delícia. Muito bom. Top. Muito bom. Muito bom. Muito bom, não bom. Né, Aline? É. Gente, a minha receita. Dez. Tua receita dez. Hum. Tadinha. Ela não sabe nem se come. Gente, a minha receita é essa. Para a sua vida. Para o seu lanche. Para o café da manhã. Para o lanche das crianças. Maravilha. Faça isso. Se você gostou, deixa o seu like. Faça o seu comentário. Compartilhe a nossa receita. Olha que essa. Vale muito a pena, hein? E que o Senhor Jesus venha derramar ricas bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. E que ele possa realizar cada desejo do teu coração. Bye. Beijinho no teu coração. Até o próximo vídeo. E vou continuar tomando e comendo o meu pãozinho com cafezinho. E eu vou pegar o meu próprio, porque eu sou filha de Deus. Vou pegar logo o maior gente. Olha que delícia. Olha que lindo. Fofinho. Delícia. E eu vou pegar o meu pãozinho com 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 o